Imagem de uma câmera de segurança, essas imagens, elas mostram a ação de uma quadrilha especializada em arrombar carros no centro de Londrina. Hora da gente acionar o Guilherme Batista. Guilherme, um ótimo dia pra você. Agora a polícia tenta identificar os bandidos. Bandidos que são tão péssimos e ruins quanto os saqueadores que nós mostramos ainda há pouco. Exatamente, Ivaroli. Bom dia a você e a todos que acompanham o Paraná no ar. As imagens flagram toda a ação desses dois criminosos. Um casal, um homem e uma mulher. Eles chegam como quem não quer nada, se aproximam do carro que foi escolhido aí pro furto e o homem vai até uma das portas do veículo. Faz bastante, mas bastante força mesmo pra conseguir arrombar esse veículo. Depois disso, ele entra dentro do automóvel, Ivaroli, e começa a revirar tudo atrás de objetos de valor. Ele mexe no banco da frente, no banco traseiro e, não contente, vai também até o porta-malas, de onde leva o estepe do carro. Tudo é acompanhado pela comparsa. A mulher que fica do lado de fora, chega de vez em quando por ali pra ver se tudo tava acontecendo dentro dos conformes. Depois deles fazerem a limpa dentro desse carro, eles vão pra um carro logo atrás, utilizado aí pro furto, e fazem a fuga. O mais interessante, Ivaroli, é que depois de cometerem o furto, depois de entrarem no carro utilizado aí pro crime, eles dão de cara com um outro carro, que vem inclusive na contramão, ali na Avenida JK, no centro de Londrina, onde tudo aconteceu. Os dois motoristas, inclusive, trocam algumas palavras, tudo indica que este outro carro tava dando cobertura pra esses dois ladrões. Depois disso, os dois veículos fogem aí, no rumo ignorado. As imagens foram captadas, então, por uma câmera de segurança e já estão com a polícia civil, que resolveu fazer a divulgação dessas imagens justamente porque tá atrás desses ladrões. A suspeita é de que os criminosos, eles são responsáveis por realizar diversos furtos, diversos arrombamentos de veículos no centro aqui de Londrina. Toda e qualquer informação é muito bem-vinda. As denúncias podem ser feitas pra polícia civil pelo Disque Denúncia 181, Ivaroli.